E a TV Norte Amazonas segue a série de entrevistas com os nomes mais fortes nas eleições de 2022. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o pré-candidato Ricardo Nicolau, que segue aqui nessa disputa e já vai conversando, fazendo articulação. Obrigada, um bom dia para o senhor, obrigada por ter vindo. Bom dia, Márcia, bom dia a todos e para mim é um prazer de voltar aqui. Vamos falar sobre partidos políticos. O senhor andou visitando o PDT, mas acabou se filiando ao Solidariedade. O que fez o senhor tomar essa decisão? Articulação política, lideranças? Como foi que o senhor chegou a, enfim, se filiar ao Solidariedade? Bem, em uma campanha política, você precisa de partidos políticos. O Brasil tem 37 partidos. Então há uma pluralidade muito grande de partidos. E o que veio a nossa escolha ao Solidariedade é a possibilidade de ampliar alianças. É poder fazer uma grande aliança das oposições no estado do Amazonas e apresentar um projeto, um programa diferente, e um projeto que venha transformar o Amazonas e construir um futuro muito melhor. E o Solidariedade nos dá a liberdade necessária para construir com aqueles que queiram fazer do Amazonas um Amazonas diferente, um Amazonas melhor. Então, com independência, com todas as possibilidades de poder fazer, inclusive com o PDT, como você falou, com outros partidos que venham trazer uma coligação forte e uma coligação que possa apresentar soluções viáveis para a capital e para o interior do estado. A gente tem menos de um ano e meio, menos de um ano das eleições, né? Muita coisa pode acontecer, o cenário político pode mudar muito ainda. O senhor pretende retirar a sua candidatura, dar apoio? Como é que está funcionando na sua cabeça aí de hoje até efetivamente o dia das eleições? Não há nenhuma possibilidade, a não ser que Deus não queira que eu seja candidato. Mas a única possibilidade de candidatura é ao governo do estado. E nós queremos poder construir, junto com a população, um projeto de desenvolvimento diferente, um projeto melhor. Nós fizemos uma pré-candidatura desde o dia 20 de agosto para nos dar a oportunidade e ter tempo de discutir, discutir políticas públicas, como nós vamos resolver os graves problemas de saúde pública, as filas quilométricas para cirurgia, para exames, para os atendimentos, como nós vamos enfrentar com coragem, com determinação, os graves problemas de segurança pública, que são enormes, tanto na capital quanto no interior, como nós vamos propor e desenvolver um programa de desenvolvimento econômico. O Amazonas precisa de ter alternativas econômicas viáveis. Não é alternativa de marketing, tem terceiro ciclo, tem isso, tem aquilo, plano safra, e que não leva desenvolvimento nem para o interior e nem para a capital. Então, o Amazonas, que é um estado rico, é um estado que tem grande potencial, vai ter um recorde de arrecadação, recorde em arrecadação, precisa apresentar propostas, compromissos em poder mudar de verdade. E aí caberá a todos nós ter a capacidade de fazer com que a população entenda, a população entenda e acredite, acredite que o Amazonas pode, que o Amazonas merece muito mais do que nós estamos vivendo ao longo desse tempo. Como você falou no início da entrevista, o Amazonas tem desafios e desafios eleitorais também na capital e no interior do estado. O interior do estado, ele está sedento de mudança. Ele já não aguenta mais, não aguenta mais não ter ações efetivas, de ter ações em véspera de eleição, de pavimentar ruas, de criar programas midiáticos, e não ter desenvolvimento econômico, não ter apoio técnico para o setor primário, não ter investimento. Nós fizemos uma proposta agora na Assembleia Legislativa para garantir que 100% dos recursos do FTI, que foi um recurso criado para interiorização do desenvolvimento, sejam investidos no interior. Ano que vem são um bilhão e meio. Se nós pegarmos um bilhão e meio e investir no interior, colocar o dinheiro dentro para circular nos municípios, nós vamos poder ter um futuro melhor para aquelas pessoas que querem produzir, que precisam de emprego, de renda, de melhoria de infraestrutura, de condições de vida. Então é isso que nós queremos fazer, é apresentar uma proposta que venha trazer o Amazonas para um futuro melhor. Eu, graças a Deus, Deus foi muito bom com a gente, com a nossa família, que fez com que eu não estivesse na política atrás de um emprego político. Então nós estamos por um ideal, por uma vontade de ajudar e contribuir o Estado, que eu nasci e o Estado que nos deu tudo. Nós queremos poder, aos 46 anos de idade, com a experiência necessária adquirida tanto na área empresarial, quanto na área política, na área parlamentar, poder me dedicar e poder fazer do Amazonas um Amazonas melhor e um Amazonas diferente. O senhor ainda não teve nenhum cargo executivo. O seu cargo sempre foi no poder legislativo. É. Como é que o senhor vai... Em 2018, uma das características principais da eleição, morte das campanhas do Brasil inteiro era inovação. Eu sou o novo, não vote nas velhas políticas. Hoje o eleitor está ressabiado com esse termo do eu sou o novo. Como é que o senhor pretende trazer aí o mote da sua campanha, fugir da política velha, da política antiga, sem trazer esse mote de inovação? Qual é o tom que o senhor vai dar na sua política? É que, na verdade, na eleição passada, foi feita uma escolha de um novo, novo por novo, que nunca tenha exercido nada, que nunca tinha administrado uma quitanda, e aí se escolheu, até por um ato de revolta da população, com razão, porque os exemplos que são dados vêm ao longo do tempo, e aí escolheu novo pelo novo. Era uma mudança, vão mudar e mudar radicalmente. Sim. E não deu certo. Porque a mudança... Isso no Brasil inteiro foi tomada essa providência. Sim, a mudança, ela é importante. Ela é importante, a mudança. Mas ela tem que ser uma mudança com experiência, uma mudança com planejamento, uma mudança que possa trazer benefícios à população. Então, mudar para pior, ninguém quer. Ninguém quer. Então, a mudança, ela é necessária. A alternância de poder, ela é necessária. Mas ela tem que ser sustentável. Nós não podemos entregar um Boeing a uma pessoa que nunca dirigiu um avião. Então, embora eu não tenha exercido nenhum cargo executivo, mas nós construímos uma experiência administrativa na área empresarial, tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia Legislativa. E como presidente da Assembleia Legislativa, nós ali tivemos uma experiência como gerir os recursos públicos. E aí nós fizemos ali da Assembleia uma revolução em dois anos. Fizemos concurso público, dobramos a quantidade de metros quadrados que tinha, nós tínhamos 15, foi para 30, construímos um edifício garagem, uma creche, centro médico, transformamos a Assembleia na única instituição estadual a ter a tripla certificação da ISO 9000, 14, 18000. Renovamos todo o parque tecnológico, levamos a Assembleia para o interior. Nós criamos ali o SECOT, Centro de Cooperação Técnica do Interior, e foi implantado em todos os municípios. Então, a experiência que a gente teve, dá para ter a certeza, dá para ter a certeza que é possível fazer, basta ter boa vontade, ter coragem, determinação para realizar. Nós fizemos, ao longo, agora na pandemia, como coordenador do Hospital de Campanha, que foi uma parceria de empresas privadas, a Assembleia, outras empresas, pegamos uma escola municipal, em tempo recorde, foi transformado em um hospital de campanha, e esse hospital de campanha cumpriu um grande papel. Eu tive muito orgulho de ter participado desse projeto, que teve um índice de mortalidade menos da metade do que os hospitais outros públicos. E ali se mostrou e se comprovou, através de mais de 600 altas, que é possível fazer atendimento com dignidade, mesmo sendo público. Então, ao longo, ao longo da nossa trajetória de vida, nós estamos aí acostumados com desafios, e o Amazonas vai ser, se Deus quiser, um grande desafio, mas um desafio para poder enfrentar e melhorar a vida do Amazonas. Eu não, se Deus me der a oportunidade, a população me der a oportunidade, eu não vou descansar um segundo sequer para fazer com que o Amazonas seja um dos melhores estados do Brasil para se viver. Eu tenho ainda algumas perguntas para fazer para o senhor, e a questão da saúde, eu ia entrar daqui a pouquinho, mas como o senhor já começou a falar, nós vamos logo abordar... Tranquilo. ... essa situação, porque é de conhecimento de todos que a sua família tem uma participação marcante na saúde no Estado, uma participação que eu digo na iniciativa privada. Como é que o senhor vai buscar, o senhor já falou aí do hospital de campanha e tudo, o senhor acha que essa experiência da sua família, a sua participação na época da Covid-19, no combate à Covid-19, pode colaborar com a sua campanha para as eleições de 2022? Olha, a experiência adquirida dentro de um hospital, pode ser ele privado ou público, essa experiência, e aí nós precisamos buscar e trazer experiências boas. Por que um hospital privado consegue atender melhor do que um hospital público? Por que não trazer tecnologias, trazer estratégias, trazer programas e projetos que são feitos no mundo inteiro para a iniciativa pública? Então, essa experiência, porque quando você pega um paciente que precisa fazer uma vesícula, a vesícula e o paciente, ele é igual, se for para um hospital público ou para um hospital privado. Só que em um hospital privado, ele vai ter a oportunidade, e é isso que a gente precisa trazer e colocar na rede pública, vai ter a oportunidade de fazer com técnicas diferentes, com metodologias diferentes. Te dou um exemplo. Um paciente que faz vesícula em um hospital particular hoje, ele faz via vídeo. Ele tem uma alta mais rápida e tem uma recuperação mais rápida. Quando ele vai fazer no 28 de agosto, ele faz de forma convencional. Barriga aberta. É. Então, ele tem mais tempo. Então, ao invés de ocupar um leito por 24 horas, ocupa por três dias. Então, uma simples mudança de tecnologia, você pode abrir possibilidade de fazer muito mais procedimentos. Então, essas experiências, a gente tem que buscar e trazer também para enfrentar os problemas de saúde. Nós temos aí milhares de pessoas que estão aguardando para uma cirurgia, que precisam ser resolvidas. Porque quando não se resolve, se complica e pode se perder um paciente. Então, precisamos trazer tecnologias, formas de melhorar o atendimento. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A Sabel trabalhou muito no combate à Covid-19. Inclusive, a cápsula Vanessa foi um dos aliados de muitos hospitais, inclusive não só aqui do Amazonas, mas do Brasil inteiro. E a gente percebeu que a Sabel tinha esse cuidado de tentar buscar alternativas para uma doença que ninguém no mundo sabia, que ninguém no mundo conhecia. E nesse afã, o hospital também utilizou o medicamento, a proxalutamida, e que a utilização desse medicamento é controverso no meio médico, no meio dos órgãos de saúde. Como o senhor pretende lidar com esse assunto? Bem, a Sabel, que é uma empresa que já tem 40 anos, uma empresa da nossa família, fundada pelo meu pai, o doutor Lúcio Fernando, ela teve um papel importante na Covid-19. Quando a China orientava que todos os pacientes deveriam ser entubados, Deus abençoa a nossa equipe que falou, não, a gente não precisa entubar todo mundo de forma precoce, vamos fazer a ventilação não invasiva. e aí surgiu a cápsula Vanessa e a ventilação invasiva foi adotada no mundo inteiro. Hoje, é um protocolo de não entubar logo, de fazer a ventilação não invasiva que evita a entubação. É uma doença nova e uma doença que precisava buscar alternativas. E assim a Sabel fez. Fez e levou, não só para Manaus, para as suas unidades, levou para o hospital de campanha, como levou para o interior do Estado, como levou para outros estados, inclusive outros países. No caso da proxalutamida, nós servimos de campo de estudo. Campo de estudo. Infelizmente, politizaram essa pesquisa. Não tem a ciência falando dela. Tem, porque o presidente da República, Bolsonaro, ao conhecer os dados, passou a defender que houvesse um entendimento, uma pesquisa melhor. E aí, se politizou a questão. A proxalutamida é um antiandrogênico. Não houve nenhuma, nenhuma reação adversa, grave. Não teve nenhuma reação adversa. Todos os pacientes receberam a proxalutamida como um aditivo. Não deixou de se fazer o tratamento preconizado e ela recebeu como um aditivo. E que teve, e que teve bons resultados, ótimos resultados, com a baixa das mortes, com, evitando pacientes ir para a UTI. Só que numa pesquisa, e eu não sou médico e nem pesquisador, numa pesquisa, existe quem recebe a medicação e quem recebe placebo. Quem recebe placebo? Eu, particularmente, não gosto muito, não gostaria de receber placebo, mas as pesquisas obrigam que sejam feitos isso. E nem o hospital, nem os médicos, nem os pacientes sabem que estão. Então, houve um grupo, toda pesquisa. Todo tratamento experimental. Todo tratamento, é. Então, houveram sim mortes na capital, no interior, muito no grupo placebo. mas quando você faz a comparação daqueles que receberam o placebo e que receberam a droga, você vê a efetividade que teve. E vale ressaltar que não houve um paciente, um paciente que tenha tido uma reação grave à medicação. Prova disso que tem 25 estudos com a proxolotamida em andamento no Brasil, aprovados pelo Conep e aprovados pela Anvisa. O FDA dos Estados Unidos já está em fase 3 com o estudo com a proxolotamida demonstrando que é uma droga segura. O próprio Conep, dentro do próprio Conep, que fez, que levantou algumas dúvidas, agora, na semana passada, agora, na semana passada, enviou aos órgãos de controle, enviou aos órgãos de controle dizendo, olha, não é bem assim. O próprio Conep falou, olha, não é bem assim. Não foi visto nenhuma toxicidade com a medicação, a medicação é segura, tem 25 estudos. Então, o próprio órgão já refez, já refez as recomendações mostrando que não era bem assim. E o que nós precisamos, o que nós precisamos é tratar ciência como ciência, política como política. quando você mistura as coisas e aí cria-se interesse. Eu estou muito à vontade de falar do trabalho que foi feito em relação ao COVID, porque tivemos grandes resultados, resultados muito bons, a população conhece, sabe disso. para você ter uma ideia, como a política é baixa, como a política é rasteira, que nós fizemos um trabalho que me trouxe muito orgulho ao hospital de campanha. Porque você pode entrevistar qualquer paciente que ali esteve e sabe como é que foi feito o trabalho. Na eleição passada, na cabeça doentia de quem não queria perder o governo, a prefeitura, falaram, poxa, o Ricardo estava usando o hospital de campanha. Então, quer dizer que ajudar, fazer, é usar? O hospital de campanha teve menos da metade da taxa de mortalidade dos hospitais estaduais. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que o Amazonas é o campeão em mortalidade? É isso que a gente precisa ver. É isso que a gente precisa analisar. faltou oxigênio? Faltou oxigênio, mas não faltou só oxigênio. Faltou antibiótico, faltou anticoagulante, faltou corticóide, faltou equipe, faltou leito, faltou vários fatores que fizeram com que o Amazonas virasse uma vergonha nacional e que, infelizmente, todas as famílias, todas as famílias tiveram perdas e perdas irreparadas. Nas eleições municipais de 2020, o senhor teve uma participação eleitoral bem significativa, ficou em quarto lugar com 12% dos votos e uma margem de 118.889 votos, o que é bem expressivo. Foi isso que motivou sua pré-candidatura ao governo? Também, também, a eleição passada foi uma eleição muito importante, nos trouxe a experiência de participar de uma eleição majoritária, foi a primeira vez que eu participei de uma eleição majoritária. graças a Deus, graças à população, nós tivemos uma grande adesão à nossa campanha, foi uma campanha que mais cresceu e nós fizemos uma campanha independente, uma campanha que não tinha o apoio, nós não fomos buscar o apoio de governo de Estado, da prefeitura que estava, de empresários de ônibus, de asfalto, de todo o sistema, de todo o sistema que está aí há muitos anos. Entra o A, entra o B e o sistema continua. Como nós queríamos fazer uma proposta de mudanças efetivas, nós fizemos uma campanha independente e tem os seus riscos de fazer uma campanha independente, porque o sistema, ele não quer sair das tetas ali, então o sistema se reorganiza e você vê que na eleição, quando nós despontamos, graças a Deus, como uma grande possibilidade de vencer as eleições, o sistema todo veio contra mim. Veio contra mim, eu era o governo do Estado, era a prefeitura, era todos os outros candidatos, para você ter uma ideia, faziam fake news mandando da Rússia, o WhatsApp da Rússia, era panfleto apócrifo, era de tudo para fazer com que o sistema se mantivesse vivo. mas Deus quis, Deus quis que não fosse aquele momento e nós estamos trilhando com muita determinação, com os mesmos princípios, se assim for da vontade de Deus, que a gente possa vir a ser a governador do Estado do Amazonas, a vir implantar um projeto novo, um projeto de desenvolvimento, um projeto que possa, como eu falei, melhorar a saúde pública, que possa trazer na educação, uma educação transformadora, que preparem para o futuro, que possa trazer alternativas econômicas, nós temos um alto índice de desemprego e infelizmente nós temos uma população, quase metade da população, na pobreza, nós precisamos enfrentar com coragem, com determinação, sem nenhuma amarra, a questão da segurança pública, vocês aqui sempre trazem todos os dias, todos os dias é um grave problema de segurança, são muitas mortes, roubos, furtos, tráfico de drogas, é preciso enfrentar isso, então os problemas precisam ser enfrentados e precisam ser enfrentados sem amarras, porque quando você chega a um governo todo comprometido, você não pode apresentar mudanças, e é isso que nós queremos fazer, independência, coragem, determinação, um grande projeto de governo, um grande programa, conversando com a população da capital e do interior para ver as prioridades e saber aonde vai ser gasto o dinheiro público, aonde que é necessário gastar o dinheiro público, que é assim que nós vamos fazer e que esteja na mão de Deus o futuro do Amazonas. Você falou sobre segurança e a gente noticia realmente todos os dias aqui, essencialmente, o combate incansável da polícia contra o tráfico de drogas, que leva e acaba levando as famílias, acaba levando as pessoas, acaba levando pessoas que não tem nada a ver com o tráfico. Como é que o senhor pretende, dentro das suas propostas de pré-candidato ao governo, trabalhar o combate à criminalidade? Essencialmente, algumas zonas são consideradas zonas vermelhas. Olha, o combate à criminalidade, primeiro, nós precisamos dar condições aos valorosos policiais militares que desempenham um grande trabalho. Só que, infelizmente, se faz segurança pública no Amazonas como se fazia há 100 anos atrás. Não há nenhuma diferença. Hoje, nós já temos tecnologias disponíveis com câmeras de reconhecimento facial, com banco de DNA, bancos biológicos, com impressão digital, com várias alternativas de tecnologia que nós não fazemos aqui. Então, primeiro, nós temos que trazer tecnologia, condições de trabalho para o sistema de segurança pública. Segundo, não ter amarras, não ter acordo. Governo é governo, bandido é bandido. Quando você mistura as estações, vira um estrago. O Rio de Janeiro fez isso há muitos anos atrás, fez acordos com a criminalidade e o Rio de Janeiro pagou muito caro durante muitos anos. Então, precisa ter coragem, independência, trazer... Infelizmente, tem, para interesses políticos. Então, nós precisamos ter a independência necessária, dar as condições, dar as condições aos nossos policiais, trazer tecnologia, ela é importante, a tecnologia e combater a criminalidade. Combater a criminalidade também não é só reprimir, é dar oportunidade. Ao mesmo passo que você combate, ao mesmo passo você tem que levar para a comunidade benefícios, benefícios sociais, você tem que levar alternativas de preparação de mão de obra, políticas públicas, para você não ficar refém da criminalidade. Então, é um conjunto. Então, você leva, você tem que ocupar a juventude. Então... Falar em juventude, o que é que o senhor planeja para essa juventude ali de 16, 17 anos, vítimas do tráfico de drogas, a gente anoticia todo dia aqui no programa um jovem, um adolescente roubando, cometendo um ato infracional análogo ao de furto, de roubo, e como é que o senhor pretende lidar com isso na sua administração, considerando que essas pessoas também são votantes. Mesmo que não são votantes obrigatórios, mas são eleitores. Sem dúvida, nós precisamos ter políticas públicas que possam resgatar esses jovens. Como é que nós vamos diminuir o tráfico, as drogas, com as ações efetivas da polícia, com inteligência, com tecnologia, mas também diminuindo o consumo? Nós temos que pegar os clientes, que são essa juventude, e dar oportunidades para eles. Fazer uma ocupação, a educação, a escola, ela é e tem um papel fundamental na transformação. Nós precisamos trazer as famílias para dentro da escola, nós precisamos ter atividades extracurriculares, nós precisamos colocar na cabeça daquela criança que o futuro dela não é estar ligada ao tráfico, que o futuro dela é se preparar, é estudar e ter um emprego, ou ser um empreendedor, então nós precisamos fazer um trabalho, isso leva tempo? Leva tempo, mas é preciso ser feito, porque senão nós vamos continuar perdendo jovens e crianças para o tráfico de drogas. Então nós precisamos agir, agir junto às famílias, agir com políticas públicas, trazer alternativas de vida e automaticamente fazer com que a polícia cumpra com o seu papel e o Amazonas infelizmente é uma rota de tráfico. Todas as drogas que vêm do Peru, que vêm da Colômbia, passam pelo Amazonas e com isso são recrutadas pessoas. A situação é grave em Manaus, mas a situação também é muito grave no interior do Estado. Então nós precisamos fazer com que haja um plano de ação para diminuir e acabar com isso. Senão nós vamos ser, nós é que vamos ser transformados em reféns, nós é que vamos ter que ficar dentro das nossas casas. Teve um episódio agora há pouco que a população ficou apavorada dentro de casa quando os bandidos estavam tocando fogo em ônibus, tocando terror no Estado. Então é preciso ter firmeza, precisa ter compromisso, precisa ter compromisso, ter coragem, ter respeito. O bandido precisa respeitar a polícia, precisa respeitar o poder público. Não pode ele determinar, olha, nesse bairro quem entra é o José ou o Francisco. E se alguém errar o caminho pode ser metralhado igual como acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Deixa eu falar sobre rejeição eleitoral. Justamente por causa dessa discussão do novo, que foi muito aventado em 2018, em 2020, o eleitor não está indo votar. Vai pagar a multa mas não está indo votar. Como é que o senhor trabalha essas duas vertentes? Primeiro, convencer os eleitores amazonenses e aqui está também o interior do Estado que o senhor vai precisar acessar. E segundo, convencer de ir para a urna. Primeiro, convencer de ir para a urna, votar, sem abstenção, diminuindo a abstenção e depois convencer de votar no senhor. Como é que vai ser esse seu trabalho? Na verdade, infelizmente Manaus agora, o Amazonas teve um dos maiores índices de abstenção de pessoas que não foram votar e pessoas que foram votar branco e votaram nulo. Um dos maiores do Brasil. Isso é muito ruim porque isso demonstra de forma muito clara que a população não acredita mais. Parou de sonhar. Ela acha que não tem jeito, que eles estão muitas vezes fadados a viver da mesma forma. Na eleição passada, eu tive um episódio que me entristeceu, me trouxe... Foi uma tristeza ver que muitas pessoas não... Acho que não tem jeito. Olha, eu conversei com um cidadão que ele falou para mim o seguinte, Ricardo, a pandemia não mudou nada na minha vida. Eu falei, como, rapaz? A pandemia teve problemas sérios, todas as famílias tiveram, foi um índice de morte grande e tal. Ele falou, para mim não mudou, para minha família não mudou. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós já estamos acostumados a perder familiares nos hospitais públicos. Nós já estamos acostumados a não ter acesso ao hospital público e perder. Então, a Covid foi mais uma doença. Então, quando a gente vê que as pessoas estão nesse nível desacreditando pelas experiências que tiveram ao longo do tempo, é muito triste. Porque exercer a cidadania não é só votar, é participar. Quando a gente deixa de sonhar, quando a gente acha que não vai ter um futuro melhor, a vida passa a não ter sentido. Então, nós precisamos fazer e resgatar. Resgatar a autoconfiança, resgatar a confiança na população. A política, ou sendo boa ou sendo ruim, é ela que vai definir o futuro do Amazonas. Se nós queremos um futuro melhor, se nós vamos estagnar ou se nós vamos retroceder. Em política, o senhor pretende fazer palanque para fechar? Pretende fazer palanque com alguma chapa presidencial? Isso ainda é uma questão partidária. É uma questão partidária. Acho que é importante nós discutirmos a política nacional porque nós fazemos de parte do Brasil e o Brasil, a economia brasileira interfere diretamente, principalmente, na produção da Zona Franca de Manaus. Mas o mais importante para nós trazermos aqui a discussão são as alternativas do Amazonas. Acho que o Amazonas, para a gente, está acima de qualquer polarização. O Amazonas está acima de qualquer outra questão partidária. O Amazonas precisa, merece e pode ser um Estado muito melhor e um Estado mais forte. É lógico que é um grande desafio, Márcia, de fazer a população acreditar, fazer a população participar e que juntos nós possamos fazer aquilo que o Amazonas espera e espera há muitos anos. Não adianta nós termos um Estado forte, nós temos um Estado que tem minérios, nós temos nióbio, temos urânio, temos tantalita, o Amazonas pode ser um grande polo petroquímico, o Amazonas pode ter um grande espaço no turismo, o Amazonas pode ser muito forte, mas não adianta ter potencialidades e a população não usufruir disso. Então, o Amazonas pode, eu acredito, eu sou um entusiasmo, sou entusiasmado pelo nosso Estado e eu acho que nós podemos fazer com que o Amazonas seja um Amazonas muito melhor. Isso se consegue apenas com uma pessoa ou duas, não, isso se consegue com união, com união de todos, união da população, união dos empresários, união de partidos, a união que venha a trazer o Amazonas com um futuro melhor. Todos aqueles que querem que o Amazonas cresça possam participar e possam fazer com que seja esse instrumento, esse instrumento de trazer qualidade de vida e trazer um futuro melhor. Obrigada, obrigada, deputado estadual Ricardo Nicolau, obrigada, pré-candidato ao governo do Amazonas, você que está aí do outro lado continua com a gente, continua seguindo com a gente aqui o programa, muito obrigada, a gente espera aí o desenrolar dessa nossa cobertura para que a gente convoque efetivamente os candidatos. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, agradeço e parabenizo, parabenizo a TV Norte porque dar a oportunidade à democracia e dar a oportunidade aos candidatos de expor de forma muito clara a sua vida, as suas ideias, o seu programa e aquilo que você pensa para o Amazonas. Parabéns e eu estarei sempre à disposição para estar aqui ou estar em qualquer lugar conversando pelo futuro do Amazonas. Muito obrigada. Agora, Emmanuel, são 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero avisar você que o Grupo Norte de Comunicação segue na cobertura das eleições de 2022, não só aqui no estado do Amazonas, é o grupo inteiro, a gente vai lá para Roraima, Tocantins, Brasília também e a gente segue convidando você para participar dessa conversa sobre democracia e sobre os pretensos candidatos às eleições de 2022. Sexta-feira próxima, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios o pré-candidato ao Senado, Luiz Castro. Então, você que tiver qualquer dúvida e quiser tirar, esclarecer qualquer ponto, manda para a gente aí durante toda a semana e a gente gera as perguntas que serão apresentadas para o pré-candidato na sexta-feira. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo. Volta já já. Tchau.